Famosos lamentam morte de Marília Mendonça em acidente de avião. A cantora de 26 anos viajava com mais 4 pessoas em um jatinho rumo a Minas Gerais. Quando o bimotor caiu na tarde desta sexta-feira, 5, ninguém sobreviveu. O trágico acidente de avião, com a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, de 26 anos de idade, deixou o Brasil inteiro de luto. Na tarde desta sexta-feira, 5, o jatinho em que a artista viajava caiu rumo a Minas Gerais, onde ela faria shows. Marília viajava com mais 4 pessoas, incluindo assessor, produtor, piloto e cupiloto, que também não sobreviveram. A aeronave caiu em uma cachoeira na Serra de Caratinga. A cantora publicou um vídeo, no Instagram, embarcando no avião por volta das 14h30 da tarde. De acordo com o corpo de bombeiros, o local, na zona rural de Caratinga, é de difícil acesso. Nota da assessoria. Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessora Bicelli Silveira Dias Filho, do piloto e cupiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos. Ariadna Arantes, ex-BBB. Que tristeza. Tô sem palavras. Arroba a Marília Mendonça cantora sua memória e seus sentimentos jamais serão esquecidos. Veré Magalhães, jornalista. Por que morreram as cinco pessoas do avião da Marília Mendonça, inclusive a cantora, acaba de informar o arroba Rodrigo Bocardi. Que tristeza, que tragédia. Gal Costa, cantora. Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça. Uma compositora, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora, uma pessoa jovem, carinhosa. Estou muito triste. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Deixo um filho pequeno. Muito triste. Tudo muito triste. Leonora Aquila, apresentadora. Morre Marília Mendonça. Tô sem acreditar nisso. Fabián Londero, jornalista. Triste para o Brasil, perdemos um grande talento. Marília Mendonça estava no auge, retomando shows. Bea Collart, atriz. Que notícia triste, sem palavras. Meus sentimentos a toda a família. Miriam Rios, atriz. Façamos uma oração pela querida Marília Mendonça, seu filho e toda a família. Mamou Albaidon, ex-BBB. Inacreditável. Meu Deus, que notícia triste. A vida é realmente um sopro. Você vai continuar viva no meu coração de fã para sempre. Descanse em paz. Arroba Marília Mendonça cantora. Gabi Abling, ex-BBB. Que ano é esse gente? Inacreditável. Quanta tristeza. Todo o meu amor e carinho para os familiares, amigas de todas as vítimas. Diego Hipólito, ginasta. Que triste. Luto. 26 anos. Que Deus conforte o coração dos familiares e a receba no céu. Daniela Mercury, cantora. Estou arrasada e em choque com a morte de Marília Mendonça. É uma tragédia. Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo, pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho. Simone Simaria, dupla sertaneja. Descanse em paz minha anja. Arroba Marília Mendonça cantora. Que Deus conforte o coração de toda a família no meu luto. Cesar Menotti e Fabiano, dupla sertaneja. Não deu tempo de matar essa saudade minha irmã e agora fica uma saudade maior ainda. Vê se foi embora antes do combinado. Que triste.